Olá! 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 Meu Deus! Olá! 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 O que é isso? 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 Oh! Nós somos descendentes de japonês. É mesmo. Eu conheço Nagoya, Komaki. Eu morava em Tokishi. Você gosta do Japão? Gosto. Eu não sei, né? Olá! 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 Olá広ots Gerard! Oi! olau... O que é isso? Estou situaciónchando! Estou assessando, está Ranger medida? Estou energized, cara. Estou em travões? Estou cidade de japonés. Estou Baixinha de opea? Estou up agora. Estou aprendendo indonesiaschool miles de testes. Estou respondendo. Estou bem, espanyolam! Aqui você é quem www.Zuma. O que é que é Lukas? Estou bem. Sim, sim. Nama vocês é quem? Risma. Risma. Risma, Rita. Risma, Rita. Nós dois irmãos irmãos irmãos. Ah, irmãos irmãos irmãos. Ah, bom bom bom. O que é o que é o que é o que é? Konnichiwa. Oh, Konnichiwa. Então, sejam bem. Konnichiwa. Oh, Konnichiwa. Sim, você dizia com muito bem. Oh, muito obrigado. Ah, eu acho muito. Espere, espere. Obrigado. 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 E, quando, um, dois, três, quatro, o que é? Ai, 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 ai. Nisang, ai, 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 ai. Ia, ai, 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 ai. Não! Você se lembra muito rápido? Muito rápido! Muito bem! Kyo, Kyo! Kyo, Kyo! Kyo é um idiota korea, então é imut Imut? Ah, ok! Muito obrigado! Você é muito bonito! Muito obrigado! E você é muito bonita? Não! 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 Você é muito bom! Você é muito bom! Sim! Muito obrigado! Você é muito bom estudar o outro idiota? Não! Não! Ok! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau! Tchau! Boa noite! 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 Ah, ok. Então, qual é o que é o que é a oficial da língua? É... É... Quanto-nia? Sim. Ah, interessante. Quantas línguas você fala? Eu falo apenas duas línguas. Minha mãe línguas e inglês. Ah, inglês. Ok. Como eu posso dizer hello em sua língua? Vanaqam. Vanaqam? Vanaqam. Ah, como Tamil. Sim, Tamil. Oh, você fala Tamil? Sim, eu falo Tamil. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu sou um youtuber. Oh, você é um youtuber? Sim. Oh, meu Deus. E eu estou gravando agora. Oh, meu Deus. Eu posso fazer isso? Ok. Mica Nandri. Oh, thank you, thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Hello. Ah, that's my mãe. Eu soube ele. Eu não soube o youtuber. Como você está aqui? Como você está aqui? Em Peru, Kasma Kasma Sim Ok, feliz de conhecer você novamente Tchau Tchau Como você está? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Como você gostou? Oh, sim É muito chile Sim, sim, caro Eu gostei O que significa isso? Eu não sei, porque é coreano Eu sou japonês Não, não é, não é Vem de onde? Vem de África 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 É Unanguagia Hein? Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, aqubar chintakamu? Sim, aqubar chintakamu Suca, isso é na indonesíca É, na indonesíca A na rusca é tipo Sim Sim Muito bom Ok, então Muito bom Obrigado Obrigado Tchau Obrigado Obrigado Olá Do you speak Japanese? Não, nós não conhecemos Nice Where from? We are from Nepal Nepal Kei-cha-haru-kabu Oh Nice Tic-tzo Tic-tzo Oh 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 How can you nice What nice? Ah, Daniel Um I don't know I just know basic stuff But yeah I have Nepali friends Oh Behterokusi ragio Your Nepali is fluent No 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 But yeah Thank you for saying that Mulher or Bom dia Bom dia Bom dia Você fala português Ah, você fala? Português Eu falo um pouco Legal Muito legal Muito legal Muito legal Onde você mora? No Brasil No Brasil Em São Paulo São Paulo E você? Ah, eu sou japonês Japonês? Aham Eu moro no Japão Que cidade? Ah, Nagoya Você conhece? Nagoya Ah, sim 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 Por que você conhece? Estudando Estudando Ela conhece Estudando Uh, muito legal Aqui muitas pessoas brasileiras Aqui muitas pessoas do Brasil Sim Por isso, eu estou estudando português Ah Para conversar com eles Quem mora aqui? Ah Você tem quantos anos? Eu tenho 22 anos 22 anos Ah Vocês irmãs? Irmãs Irmãs Sim Ah, muito bem Você sabe que no São Paulo Há cidade japonês? Tem, em verdade Sim Sim, sim Muito grande Bastante Liberdade é basicamente uma cidade que tem... Que é liberdade Que é muito relacionado ao Japão Eu e essa daqui somos descendentes de japonês Ah É mesmo? É Kitagaki e Matusi 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 E Kitagaki 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 Sim É verdade É muito legal Interessante Olha, ele está aprendendo a falar japonês Português Português Olá Eu sou japonês Eu sou japonês Eu sou japonês Eu sou japonês Nande orra? Kakateko Ero É? Nifongo? O genki dasu? Genki desu Genki desu Oh Você fala japonês? Sukoshi Sukoshi Oh Muito legal Português Eu sou japonês Português Kami Maezu Kami Maezu Eu ia em Kami Maezu Kami Maezu Por que você conhece? Eu morava em Toki Tokishi Mizunami Perto de Mizunami Minokamo É mesmo? No estado de Guifo Aham Quando você morava? No ano de dois mil... dois mil não É? Dois mil? Dois mil Quanto você morava? Acho que dois mil nove... Fiquei acho que uns três anos aí Ah... Verdade Muito legal Na copa que teve no Japão Copa? É, Copa do Mundo de futebol Copa do Mundo... Ah, Copa do Mundo Saca Sim, sim, sim Ah... Muito legal Você gosta do Japão? Gosto Yonsei, né? Ah... Obrigado Você estava conversando bem Uma semana só Você já aprendeu a falar tudo isso? Duas semanas? Duas semanas? Você está falando desse jeito já? Eu falo um pouco agora E inglês? Você sabe falar inglês? Sim, claro Eu falo inglês também Ah, mas tanta língua para você aprender a falar Por que você escolheu português? Ah... Porque... Na minha cidade Há muitas pessoas brasileiras Lá Ah... Verdade mesmo Tem bastante amigo meu que mora em Nagoya Sim... Eu quero conversar com eles O ruim é que... Para falar em português tem bastante gíria, né? Que fala Bastante... Gíria? Palavras de duplo sentido Duplo sentido... Ah... É... Maloqueiro que fala Quando a pessoa é maloqueiro Fala de outro jeito Uma forma não educada Ah... Ah... Sim... Ah... Ok... Entendo, entendo É difícil de falar o português por causa que tem bastante gíria Bastante gíria? Bastante palavras de duplo sentido Eu tenho que lembrar-me Então... O... O Ninhongô também é meio difícil Uhum... Porque... Eu lembro quando eu tava aprendendo Uhum... Tem... O jeito formal, né? De conversar Sim... O jeito que os antigos falavam mais, né? Sim... Muito diferente Daí tem o jeito que os mais jovens falam também Que fala bastante coisa misturado com o inglês também, né? Abrevia bastante palavras Sim... Certamente Daí às vezes acabava confundindo Bastante Confundindo Sim... Eu acho que sim Muito difícil É verdade Vai tomar cerveja agora, Biro Cerveja... Biro? Ah... Você gosta Tchau 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 Tchau, muito prazer Muito prazer, você também Obrigado Muito obrigado Tchau 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 Tchau